Ai Léo, manda um salve aí, manda um salve aí pra Lorena É isso aí Léo, é isso aí Léo Você quer que a galera faça o que Léo? Sai da frente, porque ele vai vir a milhão Liberdade dele Ó lá vem ele velho, lá vem ele, cuidado aí Linha reta, linha reta, linha reta Se liga Roland, seu rolê é diferente e a galera não conhece Léo, afaste, dê espaço, porque este cara só não tem um atestado de louco Só não tem um atestado, saia da frente dele Agita galera, agita Agita aí velho, agita aí que na lata vai vir aí Pra nós já vira na estiga, pra ver ele lá por cima lá Fazendo um mega rolê Vai, vai na lata, vai na lata Estigado É assim malandro, é assim ó Estrigueira e saia, estrigueira e saia velho Arrança um pedaço do chão e se levanta Vai Léo, vai Léo, vai Léo Na estiga meu irmão, na estiga Alte Marinho velho Sai de meio dele não, sai de meio dele que eu falar dele é esse Sai de aê Darlan, sai de aê Tchê Jovem Sai de aê galera, sai de aê galera Sai de aê galera Vai Léo, lá Vai Léo, tá aí Vai Léo, vai Léo... Obrigado.